O líder máximo do Hamas, Yassin War, foi morto em uma operação israelense na faixa de Gaza. Américo Martins, ao vivo! Américo, a gente vinha analisando um cenário da possibilidade de arrefecimento da guerra. Você trouxe uma análise de que, eventualmente, a morte de lideranças do Hamas pode fazer com que Benjamin Netanyahu recue um pouco nos ataques à faixa de Gaza. Com este fato, o jogo pode mudar no Oriente Médio? Olá, Uribe. Eventualmente pode. A morte do Yassin War acabou de ser confirmada pelo governo israelense, nas palavras do seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz. Ele disse o seguinte, abre aspas, O assassino em massa, Yassin War, que foi responsável pelo massacre e atrocidades do dia 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das Forças de Defesa de Israel. Então, o governo israelense, depois de fazer exames de DNA, depois de fazer exames também da arcada dentária e da impressão digital do líder palestino Yassin War, confirma que ele foi morto hoje. Foi morto em combate com outros dois militantes do Hamas, que entraram em choque com Forças de Defesa de Israel durante uma operação de rotina das Forças de Defesa dos soldados israelenses. Então, as informações que temos é que a inteligência israelense não sabia exatamente onde ele estava, mas conseguiram hoje matar o Yassin War. Ele foi o grande arquiteto daqueles ataques do dia 7 de outubro que levaram ao início dessa guerra. Aqueles ataques quando milhares de militantes do Hamas invadiram o território israelense, matando 1.200 civis israelenses e levando cerca de 300 como reféns para a faixa de Gaza. Isso vai ter, Uribe, como você vinha levantando, algumas implicações nesse conflito. Em primeiro lugar, essa é uma grande vitória dos militares israelenses. E, por consequência, também uma grande vitória do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que certamente vai ficar um pouco mais popular dentro de Israel. Ele que vinha enfrentando uma pressão muito grande, inclusive para fazer um acordo de cessar fogo com o Hamas, pela libertação daqueles reféns que continuam na faixa de Gaza, nas mãos dos militantes do Hamas. As famílias dos reféns israelenses pressionavam muito por isso. E havia muito questionamento sob a liderança do Benjamin Netanyahu. Mas é inegável que os militares israelenses vêm conseguindo uma série de vitórias muito importantes nesse conflito, que inclusive se espalhou por outras áreas do Oriente Médio. Nós temos o exército israelense lutando em praticamente sete frentes diferentes, uma delas no norte do Líbano. Então, nas últimas semanas, os israelenses já conseguiram matar os principais líderes, tanto do Hamas como do Hezbollah, e muitos líderes militares dessas duas organizações. Então, o Benjamin Netanyahu ganha muito ali em peso político. O segundo impacto é, obviamente, uma certa confusão que isso vai criar dentro do Hamas. No meio da guerra, eles vão ter que escolher um sucessor para o Sinwar, Yaya Sinwar, que é o grande líder, sem nenhuma dúvida, dentro do grupo. Muito acima de todos os outros nomes. Isso vai causar uma certa confusão no momento em que eles enfrentam essas derrotas muito fortes frente ao exército israelense. A soma de tudo isso pode, lá na frente, levar a uma espécie de cessar-fogo, eventualmente, essa vitória militar de Israel. Isso mais de um ano depois do início da guerra. Mas só para recapitular, então, Uribe, Israel confirma a morte do principal líder do Hamas, o Yaya Sinwar, que era o líder militar e político do Hamas, não só na faixa de Gaza, mas em todas as áreas onde o grupo palestino atua. Tainá, Uribe.